E os trabalhadores vivem a expectativa pelo 13º salário, mas é necessário ficar atento aos reflexos da pandemia para não ter surpresas negativas no valor. 2020 acabando a expectativa para o 13º salário e as confraternizações, mas devido a pandemia, trabalhadores que tiveram seus contratos suspensos ou jornadas reduzidas sentirão impacto no bolso. O funcionário que teve a sua carga horária reduzida, que foram aqueles trabalhadores em que a empresa ficou pagando uma parte do salário e o poder público ficou pagando outra parte do salário, esses trabalhadores vão ter direito ao 13º porque efetivamente trabalharam, nos meses em que efetivamente trabalharam, perdão, ou que trabalharam por pelo menos 15 dias. A redução se dá pela quantidade de meses trabalhados e não exatamente pelo valor do salário. Os meses de portas fechadas serão traduzidos em quanto o trabalhador poderá gastar nesse fimzinho de ano. O trabalhador vai chegar a ganhar menos em 13º, vai receber menos na sua gratificação de 13º, se porventura algum mês ele não tenha trabalhado ou tenha trabalhado por menos de 15 dias, certo? O mesmo vai acontecer com o trabalhador que está com o contrato suspenso. Não é porque ele está recebendo um valor menor, o valor referente ao seguro desemprego, que ele não vai receber o 13º, mas pelos meses em que ele não trabalhou ou trabalhou por menos de 15 dias. Vale lembrar que o cálculo do 13º salário é feito de acordo com o salário integral mais recente do trabalhador. Ou seja, se seu contrato foi suspenso ou a jornada reduzida e você recebeu algum benefício, esse valor não é calculado.